Tá aí, Tô. Obrigada! Que surpresa! Eu prometi que eu não ia chorar, mas eu não consigo! Você é uma pessoa muito discreta, você jamais gosta de te envolver em homenagem que seja pra você, obviamente. Mas a Daiane Balbinou nos deixa hoje com aquela saudade, mas de dever cumprido a todos nós, né, Daiane? Eu deixo a RBA hoje com um coração cheio de alegria e gratidão. Gratidão a todas as pessoas que acreditaram no meu trabalho, ainda quando eu era jovem, estava na faculdade. Nosso saudoso Toninho Costa, que permitiu que eu estivesse aqui, me trouxe aqui pra emissora. Camilo Centeno, que me deu tantas oportunidades, acreditou quando eu era ainda jovem e eu cheguei até aqui ao Bora Cidade. Álvaro Borges, a Dil Bahia, todas as pessoas que trabalharam comigo, quantas, 20 anos vivendo aqui, né, eu passava mais tempo com os meus colegas de trabalho que com a minha própria família. E hoje eu resolvi fazer o contrário, ficar mais tempo com a minha família e deixar vocês por um tempo. Quem sabe a gente possa se encontrar em outras telas da vida. E obrigada a você, telespectador, que me recebeu de manhã cedo, quando eu estava no esporte no Camisa 13, depois me recebeu durante a noite no Jornal RBA por tanto tempo. E agora, na hora do almoço, aqui no Bora Cidade. Vocês não estão vendo, mas tem vários funcionários aqui no estúdio comigo. Obrigada, eu não imaginava que eu fosse receber tudo isso. Obrigada, até a próxima, sejam felizes e eu sei que eu vou continuar sendo muito feliz. Obrigada, RBA, por tudo. Seja feliz, seja feliz. Obrigada, parceiro. Deus te abençoe, tá? Parabéns, Daiane, bom dia o nome. Obrigado. Obrigada. Obrigada.